O conceito do raciocínio objetivo e, obviamente, a filosofia que nunca perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Que a filosofia naturalmente entrou nessa festa, né? Agora, eu acho que vendo essa conferência desse professor, que também diz muitas coisas boas, ele também é útil nos seus momentos mais lúcidos. Porém, eu achei que ele, em última instância, seu argumento faliu. Porque eu acho que ele usava uma definição, um conceito de raciocínio, que é um homem de palha. Entendem esse termo? Vocês entendem? Homem de palha, algum argumento homem de palha significa que, em vez de realmente derrotar um homem real, você simplesmente lutou com o homem de palha, que você realmente não enfrentou a força plena do outro argumento. Então, porque eu acho que ele usava um conceito, uma definição de raciocínio limitado demais. E que a essência do raciocínio, se tomamos raciocínio na forma essencial da palavra, o raciocínio não seria vulnerável aos tipos de argumentos que ele dava. Por exemplo, uma pessoa que... Vocês estão me acompanhando, né? Sou meio acadêmico, mas à noite é uma criança. Então, por exemplo, uma pessoa que dá um argumento, insistindo que esse argumento é racional, e ele está sendo racional por dar esse argumento. Mas, por exemplo, se a psicologia pode mostrar que realmente ele tem outros interesses, talvez interesses subconscientes ou inconscientes, e que está predispondo ele a tomar uma certa posição, a se apoiar em certa lógica, em certa raciocínio. É isso, né? Então, nesse caso, eu diria, inclusive vou dizer agora, que até o ponto, até o ponto que essa pessoa não seja consciente de fatores psicológicos que influenciam seu assim chamado raciocínio, até esse ponto, ele não está sendo plenamente racional. Então, o conceito de raciocínio inclui um processo dirigente, um processo sério de evitar ou eliminar, no processo de raciocinar influências ou fatores que não sejam completamente objetivos. Então, por isso, o que esse catedrático está atacando é um raciocínio medíocre, um raciocínio fraco. E assim podemos atacar qualquer departamento de conhecimento. Por exemplo, podemos atacar filosofia fraca ou psicologia fraca. Então, eu acho que o argumento que ele dava é um argumento onde falha. porque o raciocínio bem entendido inclui, podemos dizer, o dever epistêmico, inclui a responsabilidade de racionalmente detectar e eliminar ideias, argumentos ou convicções que não sejam completamente objetivos. Agora, com esse prefácio, que estou falando com um filósofo, é mais perigoso do que falar com um advogado, né? Então, por isso, tenho que ser... Tenho que jogar bem, né? Então, sobre o papel do raciocínio, Prabhupada sempre dizia que a consciência de Krishna é religião e filosofia. E com a palavra filosofia, no sentido, Prabhupada usava a palavra filosofia no sentido original da palavra, de amar a sabedoria. Ou, por exemplo, e sabedoria no sentido amplo, por exemplo, até hoje, em mais ou menos qualquer universidade, se você obtém o grau acadêmico mais avançado em biologia, esse grau é chamado doutorado de filosofia. Se você tira PHD em história, você é doutor de filosofia. Então, isso eu acho que mostra claramente o sentido original da palavra filosofia. Quer dizer, uma investigação racional, sistemática, rigorosa, em qualquer domínio da vida. Agora, é interessante notar que em Bhagavad Gita, nosso livro, né? Krishna dá muita importância ao raciocínio. Por exemplo, o segundo capítulo de Bhagavad Gita é titulado Conteúdo... Resumo. Resumo do conteúdo. Então, esse resumo, Krishna caracteriza todo o capítulo como Bodhi, inteligência racional, analítica. No verso 2, o pivô do segundo capítulo é o verso 2, 39. Onde Krishna diz que... Que tudo que já falei nesse capítulo, e o primeiro capítulo que Krishna ensina. E Krishna diz que tudo que ensinei até agora é Bodhi. É Bodhi, mas no sentido filosófico. Sankhya. Sankhya. E Shatayabhita Sankhya. E Shatayabhita Sankhya. Budhi Joguay Tu Imang Chinu. E agora, escuta sobre Bodhi no sentido aplicado, Yoga. Porque em Sankhya e Bodhi significam algo como teoria e prática, ou filosofia e prática. Interessante, Krishna diz em Bhagavad Gita. Sankhya-yoga-o-pratabala, provadanti na pandita. Os imaturos. A palavra exata de Krishna é Bala. Vão com Bala Krishna. Então, literalmente, os infantis. Quer dizer, no sentido pessoas imaturas. alegam, afirmam, que Sankhya-yoga, filosofia e prática são diferentes. E Krishna diz... É francês. Mesmo um deles. Mesmo um deles. Mesmo um deles. Os dois. O maior de ambos. Ambos em português. Sankhya-yoga. Dá para ver a conexão. O maior vinda-tei-polam. A pessoa desfruta do fruto, do resultado de ambos. Se domina um. Então, filosofia e prática. Por isso, uma abordagem na consciência de Krishna é de levar muito a sério a parte racional da consciência de Krishna. Que Krishna diz que dará perfeição. Pessoas que... Para pessoas que veem isso como dor de cabeça. Ah, tem uma coisa que dizem agora os infantis. Ah, você está preso na sua cabeça. Tem que sentir no coração. São pessoas assim que dão vontade de se transferir a outro planeta. Ou transferir eles a outro planeta. Porque, na realidade, Krishna nos deu um coração e também um cérebro. E as pessoas que não pensam, não têm inteligência. Não, meu coração me diz. Muitas vezes são as pessoas que mais sofrem. Que entram em relacionamentos nos quais não deviam entrar. Que fazem coisas que não deviam fazer. Então, esse equilíbrio entre inteligência e coração. Mas, Krishna diz em Bhagavad Gita que... No verso 239, que tudo o que acabo de explicar. Todos os versos sobre a eternidade da alma e tudo isso. Krishna diz, isso é buddhi, inteligência analítica. De separar analíticamente o corpo e a alma. E Krishna diz que agora eu vou explicar na prática. Yoga, na prática. Assim que Krishna... Mas ele vai explicar buddhi na prática. Budi, então, quando Krishna diz filosofia e prática. Nos dois casos, está falando de buddhi. No sentido filosófico e aplicado. Mas os dois são buddhi, inteligência e racional. Então, Krishna caracteriza o resumo da Bhagavad Gita como inteligência e racional. E também no verso famoso deis-deis. Te-sham sata-tya-yukta-anam vajatam priti-purvakam. Tadami-buddhi-yogantam jenamam vajatite. Para aqueles te-sham, para aqueles te-sham que estão sempre ocupados em serviço. Literalmente sempre ligados. Sata-tya-yukta-anam vajatam adorando priti-purvakam. Vocês aguentam um pouco mais de sânscrito? Porque o Bhagavad Gita é realmente elegante. A palavra purva, em sânscrito, você tem ainda em português, prévio. Prévio e purva. Então, purva-ká, então, também de purva, de purva também primeiro, mesma palavra. Então, ká é uma forma abreviada de cara, fazer, fazendo. Então, purva-ká significa fazendo primeiro. No sentido de colocando como prioridade, outra palavra de purva, né? Primeiro, prioridade, prévio, tudo isso. Então, quando a palavra purva-ká, que significa fazendo prioridade ou fazendo primeiro, quando é colocado como sufixo, isso significa que você faz o sentido da primeira palavra como prioridade. Então, quando o Krishna diz priti-purva-ká, priti-amor, que você tem em português prazer. Então, que priti também é prazer em sânscrito. Então, prazer primeiro, priti-purva-ká. Ou amor primeiro. Neste caso, então... Ah, mesmo em português diz... Ah, meu... Não, meu prazer, não. Prazer, sim. Não é quadrado? Ah, tá bom. Então... Então... Mas Krishna está dizendo... Bajatã, priti-purva-ká. Eles que estão me adorando, colocando em primeiro lugar amor. No sentido que... com amor, né? Priti-purva-ká. Krishna diz... Dadami, dá, dá em sânscrito. É em português. Falou aqui também o português, né? Mesmo, só para mais um detalhe. Se vocês aguentam, um pouco mais gramática. Que dá pra ver como o português é uma língua indo-europeia, porque... Mesmo o fato de colocar M na primeira pessoa. Falamos. Isso também em sânscrito. Falamos. Em sânscrito, vedamos. Então, mos ou mas, como o sufixo indicando... Terceira... A primeira pessoa plural é sânscrito. Falamos. E... Mas em português, perdeu-se esse M na primeira pessoa singular. Caiu. Mas em sânscrito, ainda é sânscrito. Então... Dadami. Primeira pessoa. Dami. Budhi. Yogan. Tão. Yena. Qual. Yena. Pela qual. Upajantite. Eles se aproximam de mim. Yanti. Eles vão. E upa. Aperto. Então... E também tem UPA em português. Você sabia? Isso. Tem. Outra ficha, por favor? Vou explicar. Ah. Desculpa. Você tem uma ficha? É porque upa, em sáscrito, significa perto, mas também no sentido de perto, mas menos que. Como upaveira, que significa uma veidinha. Ou upa purana, uma puraninha. É isso aí. Então, no sentido de menos, como upa purana, upa em grego é upa, em grego, mas com H que virou em português hipo, como hipotermia. Menos que o necessário de calor, hipo, então, aquele que em inglês é hipo, então, aquele prefixo upa, hipo, em sáscrito, upa. Interessante, né? Bom, chega de gramática histórica. Agora, mas interessante que Krishna disse em Bhagavad Gita, que para aqueles que estão sempre ligados, sempre ocupados em serviço, e que estão me adorando com amor mesmo. Krishna não diz que eu dou vati, ele diz que eu dou raciocínio, a prática espiritual da inteligência racional, da inteligência analítica. Pela qual, e através dessa inteligência, ou através da prática de inteligência, que eles se aproximam de mim. Agora, lembrem que no capítulo 2, inteligência é, por exemplo, analítica, o poder de distinguir entre o corpo e a alma. Isso é inteligência analítica, isso é raciocínio. Por exemplo, como o exemplo que Krishna dá, assim como neste corpo, que você experimenta infância, juventude, e às vezes uma juventude estendida, muitos anos, adolescência. Mas, infância, adolescência, e até juventude, em português, acho que é jovem, e velhice. Quando você chegar na velhice, escreva para mim, eu quero saber como é. Então, a pessoa analítica pode ver, claramente, que não posso ser o corpo. Impossível. É logicamente impossível que eu seja o corpo, porque eu tenho como um fato primordial, um fato que serve como a base de todos os outros fatos possíveis, que eu existo como uma pessoa individual, consciente. E o corpo muda constantemente. Heráclito, Heráclito, Heráclito disse que você não pode pisar duas vezes no mesmo rio, e eu digo, em relação ao corpo, você não pode respirar duas vezes no mesmo corpo. Porque o corpo vai sempre mudando. Então, isso é budi, inteligência. Mas, voltando à sua pergunta, eu diria que, por exemplo, outro exemplo de inteligência analítica, que o propósito deste movimento é de desenvolver a consciência de Krishna pura nos membros da sociedade e, ao mesmo tempo, de salvar o mundo. E, por exemplo, pregando. Externo. 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 Funciona ou não funciona. No mundo, atual. É por isso a inteligência analítica é importante. Também de poder responder argumentos contra a consciência de Krishna. E a segunda pergunta? Até que ponto, se a inteligência ou a racionalidade seria uma opulência ou uma propriedade essencial de Deus? Seria muito difícil se entregar um Deus estúpido, né? Mas, felizmente, Krishna é infinitamente inteligente. Inteligente. Mas, se Deus não fosse infinitamente inteligente, não seria Deus. No sentido pleno da palavra. Se, por Deus, queremos dizer um ser perfeito em todo sentido, ele tem que ter inteligência infinita para ser esse Deus. Tercero. Então, se os princípios da racionalidade ou princípios lógicos, qual a relação entre esses princípios e Deus, se Deus se sujeitaria a esses princípios? Ah, sim, sim. Primeiro que, coisas que são logicamente impossíveis, como um círculo quadrado. Não empiricamente impossível. Por exemplo, se eu digo que vi um círculo quadrado em Sergipe. É o único estado no Brasil onde se vê regularmente. Mas, se eu digo que vi um círculo quadrado em Sergipe. Agora, você não precisa viajar a Sergipe com turma de investigadores e concluir. Ah, então, a gente não viu nenhum círculo quadrado em Sergipe. Você sabe, se você entende o significado de duas palavras em português, círculo e quadrado. Você já sabe que essas palavras juntas não significam nada. O valor semântico total é zero. Então, dizer que Deus deve criar uma coisa que não pode existir. Eu acho que Deus deve ser... Eu acho que isso não tem nada a ver. Porque se você pede que Deus crie um círculo quadrado, na realidade você não pediu nada. Você não disse nada. Você só indicou seus próprios problemas, né? Então, você não pediu nada. É como se você não tivesse falado nada. Ah, tem outras perguntas triplas. Ah, seu nome? Ah, Reivati Pati. Ah, Reivati Pati. Como vai? Veterano, né? Doutor Chayadeva. Doutor Chayadeva. Doutor Chayadeva. No ocidente, as pessoas têm a religião como algo assim... Não... Dá pra ouvir lá? Não. Fala mais alto. Fala mais alto. No ocidente, as pessoas... Hoje todos ficam bem gritar. Como se tivésse com raiva, né? No ocidente, as pessoas têm a religião como algo não muito sério. Então, a consciência de Krishna é uma religião séria, mas como passar essa seriedade da religião de Krishna? Talvez seria bom que nós fôssemos sérios. Eu acho que isso talvez seria um bom primeiro passo, né? Pode. Porque senão eles têm razão. Mesmo que o público aceite que... Sim, que tem sabedoria em algum lugar no mundo, mas se com a palavra religião eles querem dizer uma organização humana, se eles veem, por exemplo, o movimento Hare Krishna no qual os outros não colaboram, não conseguem se reunir, se reunir, não conseguem montar programas efetivos, então... Talvez eles tenham razão. Claro que a consciência de Krishna, da forma pura, é a coisa mais séria no universo. Mas isso não significa que um grupo de devotos são necessariamente sérios. É por isso que nós temos que ir à luta. Nós temos que pensar no bem-estar do mundo, em nosso próprio bem-estar, e não sermos a sociedade internacional para conforto pessoal, ou preferências pessoais, ou... tudo o que eu quero, do jeito que eu quero. Para obedecer a sua vida, nós podemos... o que podemos dar? Então, sim, um movimento aqui no Brasil, ou vamos dizer, no nordeste do Brasil, unido, todo mundo trabalhando junto, ninguém insultando, xingando, ninguém ofendendo, ninguém quer dizer damas e cavaleiros, não pessoas que justificam sua raiva em nome de... estou manifestando a raiva de Deus para com você. Então, é, bom, sejamos sérios. Sejamos sérios e veremos aqui no nordeste do Brasil, um movimento da raiva de Krishna muito forte. Ah, eu acho que este jovem aqui, queria perguntar algo. É, muito obrigado pela oportunidade que você está dando a palestra aqui em Maharaja. É, em uma das séries que tem inclusive no Youtube, falando memórias de Prabhupada, um dos discípulos de Prabhupada, fala que estava ele e Tamal Krishna numa sala, e numa conversa com o Prabhupada, o Prabhupada falou que inclusive o próprio Prabhupada lia os livros dele, porque o próprio Krishna ia pessoalmente editar esses livros para Prabhupada. O senhor teve a baita misericórdia de se associar muito com o Prabhupada, e se o senhor poderia assim, se possível, falar um pouco da experiência que o Prabhupada teve com o Krishna? Sim, Prabhupada não queria dizer que ele não tinha nada a ver com os livros que ele escreveu, que ele só era com um tipo de... como vocês chamam? Dizem... Médio? Médio. Médio. Mas não é o que... oespard fazia tudo isso... Isso não é o que a Prabhupada queria dizer. Uma vez, posso contar uma história da minha experiência pessoal... Eu era GBC em... Bom, em 1975 Prabhupada veio a minha zona, o México, e depois a Caracas, então México, a cidade de México... Uma vez o Prabhupada me mandou chamar, eu entrei no quarto e o Prabhupada estava assim, bem à vontade, com o livro de Krishna, em inglês, e foi muito estático quando o Prabhupada veio à América Latina, porque ele me tratava, assim, com muito carinho, quase como amigo, então, ele me disse, você já leu o livro de Krishna? Eu disse sim, Prabhupada disse, é muito bom, né? Mas ele falava sem nada de orgulho, ele, como uma pessoa que descobria o livro de Krishna, então, sem dúvida, Prabhupada é um meio, meio transparente de Krishna, via médio, como ele dizia, transparente. Ao mesmo tempo, como falamos outro dia, dois dias atrás, Prabhupada também é Prabhupada, e ser um devouto puro de Krishna não significa roubou, ou simplesmente uma pessoa que não faz nada, que não fala nada. Então, obviamente, Krishna, o conhecimento de Prabhupada de inglês, não era perfeito, porque, como Prabhupada diz, Prabhupada mesmo escreve no primeiro canto do Bhagavatam, que desculpa que isso não é a minha primeira língua. Prabhupada mesmo diz isso, e é necessário muita redação nos livros de Prabhupada, mas os livros são espiritualmente perfeitos. Agora, Krishna entende? Então, existe uma diferença entre Deus e mesmo uma alma pura. Eu queria dar oportunidade à questão da pergunta, é que nessa que Prabhupada falou, como o senhor se associou muito com ele, se o senhor poderia falar alguns comentários que Prabhupada fez para o senhor, que o senhor tem notícia de como era a questão de Prabhupada e o amor dele com Krishna, experiências que Prabhupada, de realizações de Krishna na vida dele, assim, se o senhor poderia... comentar assim, e se o senhor também puder comentar alguma do senhor, também. Eu acho! Prabhupada, eu vi muitas coisas, como foi, so rapidamente, eu já contei a vocês sobre esse passe-tempo de Pittsburgh. Em 72, houve um festival muito famoso na ISCOM, os discursos de Bhagavad-Dharma Nubrandavan, em Diasput de Janmasmi, de 72. Ah, tem tantas histórias desse festival. Mas, voltando ao ponto, imediatamente depois do festival, Prabhupada foi a Pittsburgh, que é a duas horas de Nubrandavan, cidade de Pittsburgh. E os dois tinham uma casa muito bonita, que perderam, mas também houve um programa que Prabhupada viu, por primeira vez, Prabhupada viu, aquele teatro do grupo Radha Damodur. Mas, no templo de Pittsburgh, Prabhupada estava no seu quarto, que era um quarto muito bonito, e ele estava, Prabhupada, como se isso fosse a escravenia de Prabhupada, a escravenia baixa, e Prabhupada estava sentado aqui, estava aqui mesmo, a essa distância de Prabhupada. E Prabhupada falava de assuntos bancários, porque Prabhupada construía Mayafur e tantos projetos, e só Prabhupada sabia fazê-lo então. E falava de assuntos bancários, cheques que tinham que ser depositados em diferentes contas. Mas, se eu estava assim, tão perto da Prabhupada, só eu estava olhando, assim, este lado de Prabhupada, eu vi, que mesmo falando de assuntos bancários, que saiam lágrimas em seus olhos, eu vi que ele estava em éxtase, mostrando sintomas estáticos de amor por Krishna mesmo, que externamente todo mundo achava que ele só falava de assuntos bancários. Então, quando, aí, acabou o Darshan, todo mundo saía, e eu, como se diz, fingi que estava saindo, mas realmente dava voltas para ser o último a sair. Eu queria ficar mais tempo no quarto de Prabhupada, e eu fui o último a sair do quarto de Prabhupada, e quando todo mundo tinha saído, e Prabhupada achava que todo mundo já tinha saído, e eu devagar fechava a porta. E a última coisa que vi, que Prabhupada realmente estava em éxtase, e ele tinha na sua escravenia uma pena de pavão, e pegou a pena e se batia assim com a pena de pavão, em éxtase e separação de Krishna. Acho que só eu vi isso. Então, isso também mostra com o Prabhupada discreto os gurus que falam de, que sempre falam de coisas íntimas, de éxtases, não. Então, nenhum grande acharya, autêntico, mostrava comportamento assim. Os verdadeiros acharyas são muito discretos. Por exemplo, eu contei outro dia que, que Prabhupada pessoalmente contou para mim, uma vez a gente caminhava em Santa Mônica. Santa Mônica era a mãe de Augustino, mas eu nunca imaginava uma boa praia. Não? Teria seguro. Nem imaginava. Mais uma vez eu caminhava com o Prabhupada, e ele me contou, que, eu contei dois dias atrás, que Baktis Siddhartha Saraswati Thakur estava indo, aprendava, então os Babadjis estavam muito estáticos ou felizes. E, ah, que o grande acharya vai vir agora que vamos ouvir de raça lila e tal. Então, o Baktis Siddhartha soube disso, e provavelmente disse que ele chegou em Brandavan, ficou um mês dando conferências todo dia, e por um mês, todo dia, ele dava uma conferência sobre o primeiro verso de Siddhartha, por um mês. Isso é o comportamento dos verdadeiros acharyas. Não aquele que sempre faz um show de que raça lila, não sei o que, faz tempos íntimos. Nenhum acharya autêntico faz isso. E muito menos nesta era. Muito menos nesta era. Então, sobre... E o que você disse? Conta alguma do senhor, né? Alguma realização do senhor. Ah, mas sobre praupa. Eu quero falar de praupa. Tem que viver comigo todo dia mesmo. É, eu tenho bastante de mim mesmo. Todo dia. Todo dia. Chega de mim. Mas praupa, talvez, a parte dos sintomas extáticos, que praupa tentava esconder, uma coisa que me impressionou muito mesmo, talvez a visão mais importante é que ele sempre, não só que ele sempre pensava em Krishna, mas ele sempre pensava em serviço a Krishna. Praupa, todo o tempo, todos os dias, não importa que estivesse contando uma piada, ou respondendo cartas, dando uma conferência, tomando banho, comendo, caminhando. E todo momento deu para ver que ele estava absorto em serviço devocional. Na missão. A missão para praupa era tudo. Ele não tinha outra vida. Sua única vida era sua missão. A missão de salvar este mundo. E quando praupa estava aqui, não foi tão fácil para praupa botar, assim, aquele pique em nós, porque eu lembro que praupa, ele tinha que pregar muito, para que os discípulos levassem a sério a sua missão e começassem a pregar, vender seus livros. Mas praupa era sempre dia e noite, dentro da missão. Ele nunca saía da missão, mesmo que relaxava, contava, ele me contava piadas às vezes. Mas estava sempre na missão. Então, se você quer estar com praupa, você tem que estar onde ele está. Ele está na sua missão. Se você está fora da missão, se você tem outros objetivos na vida, você não está no mesmo lugar. E outro ponto que eu posso mencionar é que, sem dúvida, foi uma grande honra ser discípulo de praupa. Porém, ser discípulo de praupa em si, não confira nenhuma vantagem especial em termos de desenvolver um relacionamento íntimo com praupa. Porque praupa, sempre quando se apresentava em situações sérias, como na capa dos seus livros, dos seus livros, ou quando ele se apresentava, ou foi apresentado a pessoas importantes no mundo, praupa nunca se apresentou como o Diksha Guru da ISKUN. Ele sempre se apresentava como o fundador acharya. Porque sob os grandes acharyas existem centenas de milhares ou milhões de gurus. Então, praupa, como fundador acharya, ou, quer dizer, vocês, se fosse, vamos dizer assim, se fosse o caso que eu tenho automaticamente mais acesso a praupa, um relacionamento mais íntimo com praupa, porque eu fui iniciado por ele, se fosse o caso. Então, logicamente, necessariamente, cada geração, por exemplo, este doutor de ciências devocionais aqui, também tem discípulos, então seria o caso que cada geração se afasta cada vez mais de praupa. Que seria absurdo. Porque se eu estou automaticamente mais perto a praupa que meu discípulo, então, logicamente, seus discípulos estão ainda mais longe, e quando seus discípulos têm discípulos, então, com o decorrer do tempo, o movimento de praupa se afasta cada vez mais de praupa. Que seria uma conclusão absurda. Com o termo técnico, um argumento que leva a uma conclusão absurda. A conclusão absurda. A conclusão absurda. Sim. Eu vou falar. Oi. Porque, na realidade, como discípulo, digamos, iniciado, sim, eu tenho algo que você não tem. Porém, isso não é a identidade mais importante de Prabhupada. Prabhupada, na capa dos seus livros, sempre se apresentava ao mundo como fundador acharya. E você tem o mesmo acesso a Prabhupada como fundador acharya que eu ou qualquer outro discípulo de Prabhupada. E é por isso mesmo que, com o passar do tempo, que o movimento não se afasta de Prabhupada. Inclusive, vocês têm uma certa vantagem, no sentido que tem um ditado muito conhecido em inglês, que você não pode ver a floresta devido às árvores. Isso significa que, quem está fora, por exemplo, se você está sobre uma colina, olhando para uma floresta, você pode ver a forma da floresta. Quem está floresta dentro, não pode ver nada. Dentro da floresta, você não pode ver a floresta, só algumas árvores. Então, muitas vezes, com mais tempo, as pessoas obtêm mais perspectiva. Podem ver mais claramente. Por exemplo, um exemplo muito prático, as montanhas rochosas. Os Estados Unidos, então, quando você vai, por exemplo, de Utah, o estado de Utah, a Colorado, você atravessa diretamente a cordilheira. Mas é muito interessante. Quando você está dentro das montanhas, não é tão impressionante, porque a estrada, tem uma estrada muito rápida, é tão alta, que a estrada, às vezes, está como mais de 3 mil metros. A estrada, essa superestrada. Então, as montanhas parecem com colinas grandes. Mas, quando você sai da montanha, por exemplo, você, por exemplo, uma estrada sai em Denver. E aí você, por exemplo, aí você se afasta, vamos dizer, como 20 quilômetros de Denver. Você para e olha para trás, e aí você fica boquiaberto. Porque a essa distância, você vê as montanhas, que são magníficas, que são realmente, você fica boquiaberto vendo isso. Não dentro da montanha, mas a uma distância. Então, nesse sentido, eu acho que vocês, em alguns sentidos, se são sérios, podem ver, Prabhupada, em certos sentidos, melhor que nós. Os discípulos de Prabhupada. E seus discípulos, melhor ainda. Então, todo mundo tem sua vantagem. Porém, finalmente, se eu me entrego mais a Prabhupada, eu posso entender a Prabhupada melhor. Eu terei um relacionamento mais íntimo com o Prabhupada. Mas se você se entrega mais, se você se dedica mais, é você que terá o relacionamento íntimo com o Prabhupada. Porque, como eu disse, Prabhupada é, em primeira instância, o fundador acharya. E todos os devotos da ISKCON, em todas as gerações, terão exatamente a mesma oportunidade de conhecer Prabhupada intimamente, se se entregaram, se se dedicaram à missão de Prabhupada. É muito simples. Sou. Bom, alguns dizem que não sou, mas eu digo que sou. uma das características que a gente sempre nota se associando com o senhor é a sua consciência muito forte de estilo a Prabhupada. Mas a gente, às vezes, nota que na ISKCON, no dia a dia, nós não temos essa consciência tão presente. Muitos devotos não pregam muito a consciência de Prabhupada. de alguma forma, assim. Então, eu acho, assim, que quando a gente está com o senhor, vê uma palestra, ouve sempre o senhor está se sentando em Prabhupada. O senhor sempre está falando a importância dele, assim. Infelizmente, a gente, muitas vezes, não vê isso. Então, a consciência de Prabhupada, a gente sente que a nova geração se perde em pouco. A verdade é, se posso ser honesto, porque a alternativa é desonesto, né? Que, quando tem a viagem puja de Prabhupada, eu, às vezes, assisto programas em diferentes tempos, os americanos, os americanos, os americanos, posso dizer, infelizmente, sempre, quase sempre, escuto pessoas contando historiezinhas, de uma vez, Prabhupada disse, e Prabhupada foi... Tudo bem. Claro que devemos lembrar isso, devemos preservar essas memórias. Ao mesmo tempo, é difícil assistir de um programa assim e ouvir sobre a visão de Prabhupada. O que ele queria, em termos grandes. como ele queria transformar o mundo. O que nós temos que fazer agora. E, por exemplo, no Pranam Mantra de Prabhupada, que ele escreveu, porque não tinha ninguém mais. A última linha é Paschakya Deishatarine. A palavra Tarine, vocês sabem, Tarine. Tara é cruzar, atravessar. Quem nos cruza do mundo material até o mundo espiritual. Mas Prabhupada disse, Paschakya Deishatarine, Paschakya Ocidental. Prabhupada que está salvando, que está, sim, liberando os países ocidentais. E na Iscom, infelizmente, é difícil, honestamente, encontrar uma pessoa, um derroto, que primeiro que presta atenção ao fato que os países ocidentais não foram salvos ainda. E que isso é um problema sério. E, aparentemente, aparentemente, os países ocidentais não estão no processo de serem salvos. não é que estão cada dia mais salvos. É completamente o contrário. pessoalmente, pessoalmente, para mim, eu não posso descansar. Eu não posso ficar tranquilo perante essa situação. E, por isso, mesmo sabendo que muitas pessoas vão me xingar e criticar que é contar que tenha bom para achar, né? Dá para aguentar. Mas, porque para mim isso é completamente inaceitável. se nós estamos trabalhando de certa maneira e não estamos fazendo jus as palavras de praopas, a honra de praopas, poucos devotos até prestem atenção, estou falando de outros países, ao fato que a honra de praopas de ter escrito um mantra e o fato não aconteceu, não está acontecendo e quem vai depender honra de praopas? Então, eu vejo como historiador, como ele é filósofo, né? Sou historiador, que também são perigosos. Historiador. É boa briga. É, no octágono acadêmico, né? qualquer historiador diria, historiador treinado diria que isso encontra-se numa crise histórica. mas em muitos lugares estão só afinando os harmônios. E tudo bem, Kirtan de 24 horas, 48, 72, 96. Não, tudo bem, eu sou pro Kirtan, mas não vejo um sentimento de urgência, de crise, que vamos, gente, temos que contornar isso, temos que fazer algo. Agora não é o momento de brigar entre nós, não é o momento de nós sermos ridículos, absurdos, inúteis, egoístas, apegados a coisas materiais. É o momento de ir à luta. É isso aí, isso é pra upa. Tem pessoas que se contentem com histórias simpáticas, que pra upa dizem, depois outros dizem e tal. Mas o pra upa que está fixo na minha mente é o pra upa que todo dia todo dia foi à luta pela sua missão. Ah, a... É, o senhor falou sobre média, certeza já se tornou muito mais ao médio, é porque na cultura, pelo menos aqui no Brasil a cultura espírita é do médio, também é chamado de cavalo. A média? Cavalo. O médio. O médio? Ah, o de cavalo. É bom saber. Jamunacharya Goswami. Das Goswami. é um assunto um pouco difícil. O senhor estava falando de relacionamento, de comportamento e a gente vê muitas vezes que tem as pessoas, muitas pessoas esquecem que existe a palavra perdão e às vezes elas mantêm no coração e fazem questão de manter no coração certas situações que se passaram para manter aversão, manter a indisposição para cada pessoa e esquecem que todos nós podemos cometer erros e que por isso a palavra perdão existe para que a gente possa perdoar e que a gente possa continuar. se eu pudesse falar um pouco sobre isso. Sim. Uma das posições mais prestigiosas no mundo material é a posição de vítima. injustiçada porque quando você se gruda nessa lembrança como eu fui injustiçado é uma situação bem prestigiosa porque se eu sinto se eu estou com como se diz em português mágoas ou ou rancor vamos dizer rancor então nesse relacionamento da minha mente que tenho rancor com outra pessoa eu sou completamente superior a essa pessoa eu sou inocente vítima mereço atenção e simpatia do mundo essa outra pessoa é vilão então para quem está querendo se ensinorear do mundo é uma oportunidade de ouro porque em cada relacionamento em que você é uma vítima você é quase infinitamente superior moralmente superior àquela outra pessoa e esse e esse sentimento de superior é realmente um néctar material não espiritual e por isso as pessoas se se apegam se apegam e não soltam esse prestígio de ser um vítima mas na realidade esse sentimento é num sentido natural você entende todos nós temos ou temos tido sentimentos assim algo humano mas ao mesmo tempo se eu estou com o seu hard drive como se diz HD tem um espaço limitado e tem certas coisas que ocupam muito espaço então nós emoções são como dinheiro você tem uma quantidade limitada se gastar aqui não pode gastar lá então nós devemos reservar nossos sentimentos para a missão de provas porque se você está gastando muita moeda emocional em assim preservando seu status como vítima essas emoções seriam melhor dedicadas à missão do senhor Chaitanya e uma das ofensas é o monte ofensa qual língua eu fiz italiano nem lembro uma das ofensas contra o santo nome é manter apegos materiais então ódio raiva rancor é um apego material e quem canta Hare Krishna e mantém rancor está ofendendo o santo nome de Krishna isso não significa que você deve se deixar abusar não obviamente ninguém deve se deixar abusar porém manter esse apego material de ser vítima é uma das ofensas contra o santo nome porque nesse mundo material a gente pega toda oportunidade de ser importante então primeiro tentamos ser importantes sendo muito bonitos ou fortes ou ricos ou inteligência isso não dá tem outro jeito de ser importante seja um vítima porque o vítima também é outra maneira de ganhar prestígio cara coroa mas devemos reservar nossa força emocional para pregação das flores do santo nome e não julgar primeiro Pedro tudo bem vai vocês ouvem sim eu tenho uma pergunta de uma pessoa que não pode vir aqui agora vou fazer baseado no documento enviado pelo senhor GBC que trata de assunto relacionado com a justiça dentro da instituição gostaria de saber como o Cristo na Oeste pretende contribuir para que aconteça as mudanças necessárias para o bom desenvolvimento da ISCO no macro e no micro ambiente institucional boa pergunta gostei do macro e micro isso foi um toque elegante talvez em dois sentidos ah sim sim business primeiro dentro de Krishna West queremos ser adultos e tratar todo mundo bem a gente fala disso mais cedo hoje mas é queremos ser boas pessoas e respeitar todo mundo por isso internamente queremos dar um bom exemplo segundo essa causa como dizem os bravos unidos jamais serão vencidos sobre essa causa essa causa não é estrictamente Krishna West mas engraçado porque agora vários GVC estão falando como mensal claro que nunca o citam porque isso seria inapropriado mas por motivos difíceis de discernir mas sim a coisa está mudando está mudando aos poucos devagar quase parando mas Krishna West é tecnicamente outro projeto sim o senhor falou sobre a necessidade de nós sermos sérios para que a consciência de Krishna possa ser vista de uma forma séria como uma filosofia superior capaz de salvar as pessoas essa seriedade essa seriedade ela implica em eu acredito que ela implica em ser sincero e persistir em treinamento o senhor falou que a consciência de Krishna é treinamento a gente treina tem que treinar como um escritor tem que escrever como um artista aqueles aqueles que vão para as olimpírias que fazem com o corpo todos aqueles movimentos eles tem que treinar 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 e para treinar eles tem que superar limites a cada dia eles superam um limite eu percebo que para praticar a consciência de Krishna as pessoas usamos muito a desculpa de nossos limites mas eu tenho limites meu limite vai até aqui até onde é limite e até onde é falta de seriedade falta de esforço para sair da zona de conforto de um comodismo eu diria sim 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 um limite é genuíno é genuíno eu diria se você ultrapassando esse limite realmente não está fazendo bem a você você está ameaçando sua saúde física mental emocional espiritual se você realmente vai se machucar em algum nível mas se é simplesmente um pouco de desconforto temos que evitar os dois extremos um extremo é o tipo de auto como se diz português abnegação auto sacrifício extremo e não saudável que existia antes eu lembro quando eu era um devoto jovem se um devoto realmente pensava muito na saúde do seu corpo era a gratificação dos sentidos e falar da saúde emocional era loucura que não tinha nada a ver com o Vata Yoga é muito muito imaturos então você tem um direito um dever de manter sua saúde a todo nível mas além disso você tem que ir à luta além disso tem que ir à luta e ninguém pode dizer que para manter minha saúde mental ou física eu tenho que insultar outras pessoas eu não posso colaborar isso é absurdo por exemplo eu volei Krishna West gente e houve muita crítica e até muita injustiça mas eu sabia que por prova eu tinha que aguentar e por prova né manter a união do seu movimento então eu tive que fazer mil coisas e não fazer mil coisas por prova para manter a união da ispa se você se você joga num time é muito comum num time que os jogadores às vezes não se gostam brigam mas na hora de jogar eles têm que jogar um jogador que no meio de um jogo influenciado vê rancor com outro jogador simplesmente não é profissional e não merece estar lá no campo então existe um profissionalismo eu acho que está faltando drasticamente um profissionalismo que eu sou servo de pravupar e obviamente pravupar precisa que os outros se colaboram se eu sou muito chato se essa pessoa me insultou e vou entende não estou sendo profissional eu tenho que com um avião por exemplo se você está voando e as como se diz pessoas a bordo comissários é comissários talvez não se goste mas na hora de decolar eles têm que fingir isso se chama profissional isso não é falso isso não é não isso é profissional profissional se você está num avião e dois comissários estão brigando isso é absurdo você não quer saber não que não mas ela falou isso para mim não mas ele você você comprou sua passagem você tem direito a serviço profissional então assim mesmo as pessoas que se aproximam do movimento Hare Krishna tem direito a serem atendidos por devotos profissionais no sentido que sempre colocam o dever antes de sentimentos pessoais isso é profissional atras você falou que todos terem acesso lá e depois lá e depois lá se aproveitam eu queria entender no sentido assim eu vou explicar a ideia às vezes eu observo que a gente coloca a propada como o senhor apresentou honrar a propada honrar a missão de propada honrar a missão de propada leia os livros você está encontrado com propada mas preocupada com todo espiritual então eu também tenho essa ideia assim por exemplo deidade preocupada quando eu oro a deidade preocupada com quem eu falo ali energia eu estou acessando porque quando eu estou com as deidades eu realmente confio Krishna está aqui na medida que estou aqui vencendo os meus obstáculos os meus sentidos mente inteligência Krishna está aqui mas quando eu olho preocupada eu fico preocupada ele voltou ele está aqui ele é uma força viva ou é uma forma de honra ao que ele fez ao desejo dele eu queria entender um pouco disso uau pergunta delicada né boa pergunta primeiro segundo prova mesmo como ele se apresentava eu acho que não seria justificado pensar que por exemplo se milhões de pessoas estão rezando que prova está ouvindo milhões de vezes simultaneamente porque eu acho que isso é é Deus que faz isso é Deus que faz isso ao mesmo tempo prova está presente em um sentido espiritual mas eu vejo na minha vida espiritual que prova está que a sua potência está presente através do anjo de Krishna que praupa obviamente é um devoto eterno de Krishna um devoto puro eterno e essa energia única de praupa essa pureza de praupa praupa nesse sentido está presente não exatamente como Krishna no sentido de conversar simultaneamente com milhões de pessoas isso é Deus mas a sua presença espiritual está lá mesmo que obviamente ele não pode fazer tudo o que Deus faz mas Krishna manifesta da morte uma presença espiritual de praupa não exatamente interativo como Krishna mesmo mas ainda assim a presença espiritual de praupa e mesmo se você oferece uma oração a praupa Krishna pode levar essa oração o Krishna mesmo pode responder então entre Krishna e praupa eles se entendem se entendem e conseguem fazer o que tem que fazer agora esse lado não só sobre esse ponto errado considerar praupada tricalagya praupada praupada negava sempre que ele era em assuntos materiais oniscientes ou invalíveis nós se você vê no baguatam o que o baguatam quer dizer com o termo tricalagya kala kala quer dizer quem conhece os três kala os três tempos passado presente e futuro isso se refere aos yugas por exemplo via sendo tricalagya sabia que vinha kala yuga bom aqui em natal não é tanta coisa mas por exemplo novo gokula agora é inverno então inverno é muito diferente que verão e por isso vocês conheçam as estações e assim mesmo é isso que o baguatam está dizendo sim primeiro agradecer a Cristina pela oportunidade de estar aqui não só pelo senhor se a pessoa indústria que representa pela sua vida ser um testemunho vivo do que o senhor fala isso é muito importante um pouco mais forte a sua vida a sua vida ser um testemunho do que o senhor fala é muito forte pra gente e a gente enxerga sempre o amor que o senhor propaga com o Prado Pada e assim é o meu primeiro contato com o amante do Prado Pada da vida e eu acho que quem faz o amor é o amante e acho que estou nessa caminhada junto com o Kuruca o Kuruja cinco anos em direção ao Cristina e me sinto muito honrada com este nome com esta criação primeiro porque quando conhecemos a consciência do Cristina sabíamos nada não sabíamos nem pronunciar o nome dos devotos era difícil falar muitos ainda muitos ainda não sabem e temos a nossa base filosófica dentro do carvescismo dentro do cristianismo dentro dessa filosofia mais cristã e assim já éramos vegetarianos e pelos princípios não foi difícil chegar o difícil de chegar foi mesmo o olhar diferenciado a os espíritas a né e até hoje a gente ainda não se posicionou em um lugar eu penso que nós somos Cristina oeste e queria que o senhor nos dissesse algo sobre isso o que nós entendemos dentro da distribuição do problema né é assim sim de Krishna é o Bhakri o Bhakri aí deixou lhe dizer só de farol ah você me escreveu uma carta pode falar um pouco mais alto o nosso orientador espiritual que mandou aquela cartinha amorosa que se apresenta como o João e ele nos indicou né pra conhecermos a consciência de Krishna como em Viridari participava de um filho já que lá em Viridari abraçava mesmo essa diversidade religiosa e o grupo sabe poucas coisas pra abrir um programa do Bhagavad Gita pras pessoas chegarem mas nós aprendemos outras coisas né sim sim nos direcionarmos né dentro do modo da bondade nos aproximarmos nessa nessa condição de nos respeitarmos né e dentro dessa caminhada ajudar as crianças nessa semente de amor a plantarem e florescerem mais cedo né eu ouvi conhecer a consciência e a ciência espiritual com 50 anos de idade e muito desvantagem e com todos os requisitos né de Christianismo com toda a adoração então as minhas perguntas para o senhor eleger o altar a gente sabe que Christian é mesmo essa personalidade principal é mesmo esse ser maior e que essa qualificação desse amor depende muito mesmo né da nossa vigilância do nosso esforço para nos aproximar do modo da bondade para dar esse salto qualitativo amoroso transcendental mas a gente traz um amor muito intenso no ocidente pelo mestre Jesus ele tem toda uma referência em nosso é isso e o maior amor da gente era não poder botar a imagem de Jesus junto de Rada e Krishna e muitos dos nossos caminhantes não na sua casa não sei eu não posso dizer para você o que fazer na sua casa é Jesus e Krishna a mesma família né e não tem nenhum problema em fazer essa adoração não na sua casa você eu não posso dizer o que você pode fazer na sua casa tá outra coisa para aqueles que não escolheram né todos os princípios de se transformarem em Hare Krishna quando a gente toma a iniciação que a gente faz os votos né de fidelidade a esses princípios aqueles que escolhem e conhecem a consciência de Krishna para cantar em Japa mesmo caminhantes das suas religiões que escolheram por exemplo eu tenho um amigo que é dirigente de um centro e ele conheceu a consciência de Krishna os nossos programas a gente falando sim uma pessoa sim entendo para a iniciação uma pessoa que segue os princípios e entende e aceita a nossa filosofia pode ser iniciada é muito simples a pessoa aquele que continua nos seus princípios religiosos sim sim mas a iniciação no momento da iniciação a pessoa faz um voto então quem pode cumprir esse voto e quem aceita os ensinamentos de provas pode ser iniciado tem sacerdotes em várias tradições ortodoxo ortodoxo católico que também são iniciados quem pode seguir o voto de iniciação e que aceita os ensinamentos de provas pode ser iniciado então nós também podemos com uma dificuldade grande de estar próximo a toda a linguagem em sânscrito né a gente pode também só cantar o Hare Krishna nesses processos de todo sim e entender sim canta o Hare Krishna o ponto importante não é sânscrito o ponto importante é o que o Prabha está ensinando é o rato sim entender o que o Prabha ensinou em qualquer língua e cumprir assim o voto isso é a regra Hare Krishna muito paciente mas a roda agora chegou até você a minha pergunta é sobre o respeito que na última faixa da gente você falou sobre o respeito que há uma necessidade psicológica do ser humano ser respeitado ou aceito numa sociedade aceito mas ao mesmo tempo nós temos nas nossas escrituras nos versos do senhor Teitânio o terceiro verso do Sikshat fala também sobre respeito ele fala que nós devemos respeitar a todos mas nós não devemos querer respeito aí para não criar uma confusão mas não mas estão falando de coisas diferentes porque em dois sentidos primeiro isso de ser mais tolerante que uma árvore obviamente estamos falando de um grau muito elevado de consciência de Krishna 99 vírgula algo dos devotos não estão nessa plataforma então prova disso você não pode imitar por exemplo podemos aspirar não é outro tipo de aspirar por exemplo uma vez por isso que você nunca encontra poeira num guru autêntico aspirando aspirando o guru né aspirante sim se você encontra poeira num guru não é autêntico mas por exemplo uma vez eu lembro que eu estava em Los Angeles e prova dava uma aula e mencionou Raghunath Das Goswami que comia tão pouco uns grãos rejeitados de arroz todo dia mais ou menos como eu mais um pouquinho eu como alguns grãos e mais um pouquinho mas eu lembro que praupa disse se você tenta imitar Raghunath Goswami você cairá você cairá da consciência de Krishna então quando você for mais tolerante que a árvore mais humilde que a palha aí você não precisa de respeito do mundo porém mesmo assim Krishna diz claramente em Bhagavad Gita que mesmo a alma autorrealizada continua a seguir as mesmas regras para não desencaminhar os outros isso é um ponto e outro ponto que Krishna diz em Bhagavad Gita que você não pode praticar vida espiritual se você come demais ou muito pouco então quando Chaitanya Mahaprabhu diz ele não está falando das necessidades básicas da vida ele está falando de uma pessoa que busca prestígio que busca seguidores tem certas necessidades físicas certas necessidades emocionais que são tão básicas que preencher essas necessidades não é buscar gratificação dos sentidos buscar seguidores como eu dei o exemplo que quando os monstros atacavam brindavam e os associados de Krishna são almas liberadas que desceram com Krishna mas eles gritaram Krishna Krishna porque porque era tão chocante eles não eram devotos que planejavam que eu vou servir Krishna vou conseguir esses prêmios não mas tem certas necessidades básicas que não são vistas como gratificação dos sentidos então ter um equilíbrio mental e emocional não é gratificação dos sentidos e não é o que Chaitanya Maravuz quer dizer quando ele diz na Jana Jana em português gente entende esse lado eu estou virando sim o gordo meio rapidinho ela falou que quem escreveu a carta para o senhor foi o orientador espiritual correto deste plano ou de outro é muito importante saber isso mas a pergunta era outra depois eu posso ler a carta depois posso ver a carta depois então tudo bem a cultura védica prega que quando eu sou um ser humano muito vil eu reencarno como um animal correto ou como um ser humano insuportável porque porque se não porque tem tantos a minha dúvida é o seguinte o espírita ele acredita mais ou menos assim mas não que eu reencarno nesse plano neste mundo aqui no planeta terra em 2017 a minha dúvida é eu reencarno realmente agora nós queremos servir a Krishna sim reencarnação encarnação não interessa praubad veio ele nos deixou missão queremos servir essa missão aqui e agora a gente não tem tempo para pensar noutra coisa a esse lado é você sobre um trecho que de propada de Lâmica e propada faz uma analogia referente ao que poderia destruir a isso a analogia sobre os gravetos vários gravetos mas não poderia quebrar um graveto seria muito mais frágil considerando o fato de que o Krishna West traz Jilatau para para o centro de forma natural como ele era até que quando a pergunta é qual o risco de não levarmos em consideração de que se nós não formos uma sociedade unida se nós não nos esforçarmos para sermos uma sociedade unida tendo relacionamento amigável de respeito de tolerância qual o risco disso mas mas eu acho que não tem risco porque eu sempre levo isso a consideração mas os devotos que estão comigo entendem isso e todos os devotos em muitos países que estão trabalhando no Krishna West sempre respeitam os outros programas da ISCOM tem um nível muito alto de ética e estamos sempre compensando por esse risco brindavan brindavan katu estamos agora na maratona de julho da distribuição dos livros de praufado ops desculpe eu acho que o cura gostaria que o senhor falasse um pouco dessa distribuição de livros e palavras de entusiasmo para que tem muito santaneiro aqui eu vivo do santo eu faço santa viariamente distribuição de livros ele você gostaria de comentar sobre isso não as palavras querem ouvir o senhor tira o senhor Amém.